Olá, aqui é a Thayna Arruba, eu sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. E hoje eu tô aqui pra te dar uma dica, um exemplo que a Localiza de aluguel de carro, sabe? Fez como pós-venda, que pode te inspirar a criar uma ação no seu negócio. Uma certa vez eu aluguei um carro pra fazer uma viagem próxima, e quando eu cheguei, eu recebi no meu e-mail um cupom dizendo assim, ah, parabéns pela sua viagem, revele aqui os seus melhores momentos com esse cupom. Esse cupom dá direito a 50 fotos. Então, veja, ela me deu um presente pra que eu me lembrasse daquela viagem que eu fiz com o carro da Localiza. Então, relacione-se a parceiros que podem trazer benefícios pra sua marca e vice-versa, e que você pode também oferecer isso pro seu cliente, trazer boas lembranças pra que ele se sinta querido, e que ele também lembre-se da sua marca. Gostou da dica de hoje? Deixe o seu curtir aqui, deixe um comentário, como que você pode aplicar isso no seu negócio, que eu vou adorar responder. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau! Tchau!